Mas tem game aqui sim Há milhares de anos desde que eu tinha passado por cima da terra Apenas ameaça de medo e de fortaleza Eles pensam que podem escutar da minha fúria. Minions têm spark. Minions. 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 O que é isso? O que você faz? Pela conversa Épico Bom A hora que eu tiver um item para dar o full engage no cara O cara vai ter mais chance de eu matar ele Nossa, tropou rápido demais Namão forte Ai, se eu já tivesse essa meia bota Essa meia bota fez falta Essa meia bota fez falta Bota fez falta Oh, gelo, filho da puta. Tá. Tá, tá, tá. Eu não posso esperar. Não posso perder essa wave inteira. Eu já vou resetar daqui a pouco, então. Você farmou. Pode ser, vou embora. Tá. 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 Ah, caralho, vai ser ela. There is nothing sharper, more brutal, than this. Your middle tower is under attack. Run to the ground. You cannot run. You cannot run. O que é isso? 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 O que é isso?